Olá pessoal, hoje trago já ao canal um vídeo muito direcionado para quem tem Android TV, quer seja uma box, uma pen ou uma televisão e quer fazer o Factory Reset, ou seja, quer formatar e ficar com a televisão ou com a pen box de forma como se estivesse vindo de fábrica, ou seja, como se tivesse acabado de comprar. Isto é muito útil muitas vezes para despistar problemas, imaginemos que vocês têm um problema recorrente que vos acontece no vosso aparelho, vocês podem tentar fazer o Factory Reset e sem instalar em mais nenhuma aplicação, se esse problema continuar, isso significa que realmente poderá ser um problema interno e poderão ter que levar o aparelho à garantia. Outra questão também que é muito habitual é se vocês quiserem vender o vosso aparelho, a melhor forma é fazerem o Factory Reset para garantirem que nenhum dos vossos dados pessoais vai no aparelho e assim podem fazer a venda sem se preocuparem com nada. Portanto, é um tutorial muito simples, isto não tem assim muito que se diga, mas eu sei que às vezes as pessoas não estão informadas num ponto de menu onde é que isto está e assim no seguinte tutorial vocês não têm nenhuma dúvida. Portanto, vamos já aqui à parte do tutorial para vocês verem como é que se faz. Como podem ver, estamos aqui no nosso aparelho com Android TV, só para referência eu estou a utilizar o Mi TV Stick 4K como exemplo, se vocês depois quiserem ver a análise eu já fiz no canal, é uma questão de verem o cartão que vai aparecer no canto para verem com mais detalhe este aparelho. Para este tutorial, a única coisa que vocês têm que fazer é vir às definições, têm que vir às preferências de dispositivo e nas preferências de dispositivo vão à parte inferior, que é mesmo no fim, que é a reposição de dados. Vou só puxar isto para este lado. Como podem ver aqui, temos a reposição de dados. Clicamos na reposição de dados e depois vai aparecer esta informação a perguntar-vos se vocês querem mesmo fazer, ou seja, temos que escolher aqui a reposição de dados e isto está a indicar que a ação vai restaurar todas as pré-definições do aparelho e vai limpar tudo que tiver no aparelho. Vocês fazem a reposição de dados e aqui vão confirmar com o apagar tudo. Eu não vou fazer neste momento isso porque não preciso fazer o reset então à minha Mi TV Stick 4K. No entanto, vocês ao fazerem isto, o vosso aparelho vai reiniciar. Vai demorar algum tempo, cerca de 1 ou 2 minutos a reiniciar, a limpar as coisas e da próxima vez que vocês o ligarem já vai estar sem nenhuma definição, ou seja, vão ter que fazer a configuração toda de novo. Portanto, não existe assim muito mais a indicar-vos, é mesmo isto que vocês precisam de saber. Como sempre, eu gosto de trazer ao canal este tipo de detalhes para vocês ficarem a saber mesmo tudo sobre o vosso aparelho. E eu sei que é uma coisa muito simples, mas por acaso é uma questão que já me perguntaram algumas vezes e assim eu prefiro fazer o tutorial e direcionar para aqui quando alguém tiver questões relacionadas com isto. Portanto, pessoal, já sabem, em relação a qualquer Media Center, se vocês tiverem dúvidas em relação ao sistema operativo ou se quiserem ver, às vezes, algum detalhe, eu posso fazer um tutorial ou posso tentar-vos explicar e assim ao explicar-vos a vocês, quando vocês têm dúvida, explica a toda a gente que apareça no canal. Se nos comentários vocês deixarem, eu depois faço uma lista das questões mais habituais e posso tentar-vos ajudar. Portanto, já sabem, qualquer questão, comentários, subscrevam o canal para o que tem a receber novidades e vemos-nos no próximo vídeo.